Quase, né, fui de americanas. Meu Deus, que perigo. É, pô, o Dylan sumiu com a dourada, né? E aí eu tive que me explicar lá, mas ele entendeu o meu lado. De que eu sabia muito menos dever tudo. É, que você tem? Você trairia o Boltz? Não, eu não trairia o Boltz, não. Porque a minha frente é a Pipi e eu traindo quem ela confia, eu colocaria o dela na reta, né? E eu jamais faria isso. Você trocaria seu caminho e seu destino diferentes da Pipi? E isso, rapaz? Como assim, tipo... Tipo, você largaria ela? Ah, acho que não é, tipo, largar, tá ligado? Eu acho que se eu, pô, quisesse fazer alguma outra parada, ela ia me apoiar, tá ligado? Se vocês divergissem a ideia, você iria por um caminho a Pipi pra outro? Não, geralmente quando a gente diverge ideia, a gente conversa e procura respeitar, né? Tenta achar a melhor solução e respeita o que cada uma acha, porque eu acho que não é dividindo que a gente vai conseguir solucionar um problema, por exemplo. E o que que você achou da ideia de lavar o adversário, você acha que você consegue? Caralho, o Boltz tá me ligando. Alô? Eu acho. Alô? Alô? Vai me responder, não? Te responder o quê? Quando for pra abrir a champanhe, avisa, tá? Joga na minha boca! Joga na minha boca, vai falar com você! Ixi, que isso! Já virou a roda já! Estourar a roda na sua boca? Brisei, brisei! Caralho!